Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O governo decretou situação de emergência em 272 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Mato Grosso. No Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira tem as informações para a gente. Ney, boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. A medida foi tomada em decorrência da forte estiagem e seca que atingem as regiões. Com o reconhecimento, os municípios podem solicitar ajuda do governo federal, como, por exemplo, o fornecimento de água tratada à população por meio de carros-pipas e a renegociação de dívidas do setor de agricultura junto ao Banco do Brasil. Eles também é possível obter a aquisição de cestas básicas junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a retomada das atividades econômicas nas regiões afetadas. Ontem, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, se reuniu com 135 prefeitos eleitos e reeleitos dos estados do Ceará e Alagoas. Eles conheceram o funcionamento das linhas de crédito e financiamento e as ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Helder Barbalho apresentou aos novos prefeitos os investimentos da pasta nos dois estados, que somam mais de R$ 1,6 bilhão. Só em obras hídricas, que buscam reforçar o abastecimento de água nos dois estados, os investimentos em execução chegam a mais de R$ 368 milhões. E mais dois estados também tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal nesta sexta-feira. Pedras Grandes, em Santa Catarina, atingida por um vendaval no mês passado e Barão de Melgaço, no Mato Grosso, devido à contaminação de água que abastece a cidade, que fica na região do Pantanal. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. Ainda sobre combate à seca, os 4 milhões de nordestinos que recebem água da Operação Carro-Pipa continuarão sendo atendidos. Os recursos para o prosseguimento do programa estão garantidos. A afirmação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann. De acordo com ele, o programa vai fechar 2016 com investimentos de R$ 1 bilhão e, para o próximo ano, haverá um aumento de 15,3%. Dados do Comando Militar do Nordeste mostram que o Exército, operador do programa, atende atualmente 848 municípios do Nordeste e do Norte de Minas. O Ministério da Justiça está oferecendo um curso de educação financeira aos consumidores de todo o país. Quem quiser aprender a planejar o orçamento doméstico ou conhecer seus direitos, só precisa ter acesso à internet. O autônomo Erivelton se considera uma pessoa organizada. No dia a dia, gosta de tudo em ordem. Mas quando o assunto é a disciplina com as finanças... Eu sempre tive essa dificuldade nessa área de organização de contas, porque eu não tive essa educação. Então, sempre foi tudo meio que bagunçado. Atrasa... Eu sempre pago, mas eu pago com atraso. Às vezes, pago adiantado, pago uma coisa que não tem nada a ver e deixo a outra de lado. Por conta dessa dificuldade, ele até tentou fazer cursos e contratar um contador, mas o orçamento não permitiu. Por enquanto, vai se organizando como pode. E aí eu deixo tudo para minha esposa. Minha esposa, como é bem organizada, ela já faz tudo isso aí e deixa tudo certinho. E o Ministério da Justiça e Cidadania, para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem a educação financeira, lançou um curso online gratuito. A ideia é orientar os participantes sobre questões como o orçamento doméstico, planejamento financeiro e o cálculo de receitas e despesas. E ainda, dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. O curso também vai dar dicas sobre como sair do vermelho nas contas. Assunto que interessa muita gente, já que, segundo pesquisa de outubro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 58% das famílias tinham algum tipo de dívida. As matrículas no curso podem ser feitas pelo site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que desenvolveu o projeto em parceria com a Universidade de Brasília, até o próximo dia 13. Esse é o primeiro de uma série de cursos nessa área, que vão ser oferecidos pelo Ministério. Esse é o primeiro de três. É ensinar o orçamento, é ensinar a poupar também, que é muito importante. É usar ferramentas que vão ajudá-lo no dia a dia, como, por exemplo, a calculadora do cidadão, que foi criada pelo Banco Central. Dicas de como poupar, como sair do vermelho. O Eri Velton, lá do começo da reportagem, quer fazer o curso, que, segundo ele, vem em boa hora. Vai ajudar muita gente a se organizar e é um curso gratuito, né? Vamos falar agora sobre atendimento médico à população. Será lançado hoje o edital do Ministério da Saúde para ampliar a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. O ministro Ricardo Barros falou sobre o assunto em entrevista ao vivo ontem na Voz do Brasil. A intenção é substituir cubanos e preencher vagas de profissionais que deixaram o programa. Nós estamos fazendo reposição de médicos que completaram três anos e retornam à Cuba. São 3.500 só nesse final de ano. E escolhemos as vagas mais atraentes em capitais, regiões metropolitanas. Abrimos o edital para mil vagas de médicos brasileiros. Esperamos que os brasileiros venham e assumam essas vagas para atender a população. Feriado chegando, as rodovias federais estão com o policiamento reforçado. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a meia-noite desta sexta-feira a Operação Proclamação da República nas rodovias federais de todo o país. O policiamento vai ser reforçado nos trechos com maior índice de acidentes. Os motoristas devem estar atentos ao uso das cadeirinhas infantis e ao uso do cinto de segurança. A PRF orienta ainda que os motoristas façam a revisão do carro antes de viajar, procurem locais seguros para fazer as paradas e evitem viajar à noite. Lembrando que o uso dos faróis é obrigatório mesmo durante o dia nas rodovias federais. Qualquer emergência, basta ligar no número 191. De Brasília, Beatriz Amida. As rodovias para o mar e rios. Termina hoje o prazo para pescadores e donos de embarcações pesqueiras se cadastrarem para pagar o óleo diesel mais barato em 2017. O auxílio atende mais de 1.300 beneficiários associados a entidades do setor pesqueiro. São cerca de 1.600 embarcações artesanais e industriais. A quantidade de combustível a ser comprada varia de acordo com o tipo do motor do barco. O cadastro deve ser feito pela internet. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto